Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, trazendo essa resenha esperta da Movasco TV pra você em dia de jogo do Vasco. É, o Vasco estreia no ano de 2021, reestreia do Vanderlei Luxemburgo à frente do nosso clube, e a gente vai falar um pouquinho desse jogão. É a primeira das 12 finais como vem sendo tratado esse final de campeonato. Vamos falar um pouquinho do time que o Luxemburgo deve botar em campo, algumas peças importantes que o Luxemburgo tá dando muita moral, galera. Mas tem muita coisa pra gente falar nesse programa. A gente vai falar um pouquinho do Benítez, questão de salários, e hoje deve acontecer às 3 horas o protesto por parte da torcida vascaína que não apoia a eleição no dia 14, que apoia a eleição do dia 7, beleza? Beleza? Ó, é novo no canal? Já curte o canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, já senta o dedo no like, é de graça, galera. Não paga nada, ajuda a gente aqui a chegar a mais vascaínos. E eu volto logo depois da vinheta da Amo Vasco TV. Segura aí, é rapidinho. Galera, o Vasco joga hoje com o Atlético Goianiense, às 9 horas lá em Goiânia, um jogo importantíssimo pro Vasco. Se o Vasco empatar, o Vasco já sai da zona do rebaixamento. Então, assim, é mais uma chance pro Vasco sair dessa zona desconfortável, a zona da confusão, como fala a Vanderlei do Luxemburgo, né? Eu venho falando aqui que eu nem chego a ficar preocupado com os outros times, uma vez que o Vasco tá correndo uma corrida contra ele mesmo, né? Se o Vasco não começar a vencer, os outros podem perder quantas vezes forem que o Vasco não vai avançar nesse campeonato. E o Vasco tá tendo mais uma vez a chance de sair do descenso. O Luxemburgo vem dando uma injeção de moral pro time muito grande. O clima do time já é outro. A gente pode ver isso até por alguns medalhões que o Luxemburgo deve trazer pro jogo, né? Vou falar um pouquinho do time que deve ir a campo, né? O Fernando Miguel no gol, né? Na lateral esquerda, eu quero começar pela lateral esquerda, que ele deve voltar com o Henrique, né? Eu venho falando aí que se o lateral não sabe defender, que fique... Que a gente tenha... Se a gente tem dois laterais que não sabe defender, que a gente coloque um que defenda, prenda ele lá atrás e faça alguém, coloque alguém pra fazer ali o corredor. É exatamente o que o Luxemburgo vai fazer. Ele já conhece o Henrique. Confia no Henrique ali na parte defensiva, até pra proteger ali a zaga, o Leandro Castanho, né? Então o Henrique deve jogar ao lado do Castanho. Ele tá trazendo pra zaga o Ricardo Graça e deve jogar, ou vai jogar, o Leão Matos ali na lateral direita. O que eu vi ali na zaga? O que eu penso que ele fez com a entrada do Castanho e do Henrique? Ele tá trazendo quem já trabalhou com ele. É mais fácil pra esse primeiro jogo já colocar pessoas, jogadores que já estão acostumados com o jeito de jogar do Luxemburgo, né? Chegando no meio, ele tá trazendo de volta o Bruno Gomes, ó. Aleluia! Muito obrigado! Eu que sou um entusiasta do Bruno Gomes, acho que o Bruno Gomes é o único número 5 de ofício que a gente tem ali. E ele deve formar ali aquela linha, né? Ele joga no 4-1, 4-1, 4-1. Então a linha de 4 da zaga, Bruno Gomes. E aí uma linha de 4 que ele deve formar com Léo Gil, Tales pela ponta esquerda. E aí ele vai trazer muito provavelmente Iago Pikachu. É um cara que ele confia muito. Eu torço muito, muita gente torcendo o nariz pra entrada do Pikachu, mas eu torço muito pra ter o Pikachu de volta. Acho que o Pikachu, se jogar a bola que ele jogou há dois anos atrás, ou até ano passado com o Luxemburgo, tem muito a ajudar o Vasco. Principalmente no quesito de finalização. Acho que o Pikachu é um cara que sabe finalizar e o Vasco precisa de mais gente que sabe fazer gol. E no lado direito ali, eu acredito que ele vá com o Juninho. Juninho, é galera, isso daí pra mim seria muito legal. Eu só quero prestar atenção no Juninho. Como que seria ao longo do jogo, se ele vai aguentar mais de um tempo. O Juninho tende a cair no final do primeiro tempo, início do segundo tempo. Vamos ver como é que ele se comporta aí nesse jogo de amanhã. E na frente, Germán Cano, nosso matador. Espero eu que com essa linha de 4 chegando mais próxima ali, ele consiga ter mais chances de gol, receba mais bolas. O Cano é um cara que recebe pouca bola, mas quando ele recebe de duas, ele guarda uma. Eu tô bem esperançoso aí, ó. Meu palpite pro jogo é 3x1 Vasco, 2 de Cano e 1 de Iago Pikachu. E o seu palpite, galera? Deixa o seu palpite aí. Quero saber. Eu tô empolgado, hein? 3x1. Quanto tempo que o Vasco não faz 3 gols numa partida, hein? As situações aqui, passagem rápida. Questão dos salários. O Alexandre Campeiro deu uma entrevista dizendo que ficou até o final do dia resolvendo trâmites burocráticos pra liberação da grana pra pagamento do salário dos jogadores, tá? Então, isso já foi resolvido. E o dinheiro não tinha caído na conta ainda, mas que até o dia de hoje o dinheiro estaria na conta dos jogadores. É importante isso, porque isso foi um combinado, inclusive, com os jogadores que eles receberiam. E com o Luxemburgo também, que eles receberiam um salário antes do jogo com o Atlético-Goianiense. Ficaria muito mal se isso não fosse cumprido logo na primeira semana do técnico Luxemburgo, né? Então, o dinheiro deve estar caindo hoje. A questão do dinheiro do Natan já foi resolvida também, mas com alguns processos burocráticos. A grana tem que sair lá de Portugal pra vir pra cá, pro Brasil. Cair na conta pra ter o pagamento do salário, inclusive, dos funcionários também. Questão de pagamento também dos jogadores, 13º, novembro. Então, isso daí vai ficar um pouquinho pra depois. Só o pagamento do salário dos jogadores agora, pra essa quinta-feira, né? Um ânimo a mais aí pros jogadores, né? Vamos ver se eles correspondem em campo, né? Sobre o Martim Benítez, a coisa tá muito adiantada com o Independente. O Independente passa por uma dificuldade muito grande, não só financeira, agora também política, com algum dos seus principais diretores saindo do clube. Então, tá vindo um conflito aí de interesses entre alguns novos diretores que estão chegando. Mas é interesse do jogador em permanecer. Existia uma diferença aí, como a gente falou ontem, de valores, até de tempo de contrato, que o Independente gostaria de ter. Ele queria emprestar até o meio do ano. O Vasco queria só até o final do Campeonato Brasileiro. Eles estão costurando isso tudo pra que Martim Benítez volte ao Vasco. Lembrando que ele tem que voltar antes do dia 15. Se não, ele não conseguiria entrar no BID aí e, infelizmente, a gente ficaria sem o nosso camisa 10, que cairia como uma luva nesse 4-1-4-1 do Luxemburgo. Vamos torcer. A gente tá ligado aqui. Qualquer novidade, a gente traz aqui pra você. Galera, falando aí da questão da justiça, eleição no dia 7, eleição no dia 14, né? Ontem a justiça voltou, já era esperada alguma movimentação por parte da mesa diretora ou dos sócios votantes ou até do Levenciano, mas nada aconteceu por enquanto. A qualquer momento a coisa deve se movimentar e a gente traz aqui pra você. Fica ligado, ativa o sininho, como eu falei. Hoje, às 15 horas, tem aquele protesto dos vascaínos que estão descontentes com a situação da eleição do Vasco, né? Com a decisão do STF de invalidar a eleição do dia 7, invalidar a eleição do dia 14. Pra você que quer comparecer, a galera vai se encontrar às 15 horas na Candelária e vai marchar até o TJ, beleza? Ó, a gente tá de olho em tudo. Qualquer novidade, a gente traz aqui pra você, beleza? Ó, senta o dedo no like se não deu like ainda, hein? Curte o canal, ativa o sininho pra não perder nada durante o dia. Qualquer novidade, a gente volta. Se não, a gente vai estar no nosso pré-jogo e no nosso pós-jogo aqui. Eu vou estar aqui com o Felipe, resenhando de Vasco. E na expectativa, mano, eu tô empolgado demais pra esse jogo. 3x1 que eu falei, 2 de Cano e 1 de Pikachu. É isso, galera. Caveira aqui. Saudações vascaínas. Te vejo hoje à noite. Tchau.